Não estou aqui pra brincadeira, quero lhe dizer que sou banheira, quero lhe dizer que sou banheira. A hora é essa, tem xixi e acarajé, tamborim e zambar no pé. Mangueira, mangueira vê no céu dos dois cais, o horizonte rosa no verde do mar. A almorada veste a fantasia, pra exaltar, Caim e a velha Maria. O anjo esplendor, nas igrejas sombram luz de louvor, e pelos terrenos de magia, o ecoar anuncia um novo dia. Lua cheia, lua cheia, leva a jangada pro mar. Ó sereia, como é belo teu cantar. Das estrelas, a mais brinada no canto ar. Mangueira, bênção do samba, Caim é a inspiração, que mora no meu coração. Bahia, terra sagrada, Iemanja e aliança, Mangueira supercampeão. Tem xixi e acarajé, tamborim e zambar no pé. Tem xixi e acarajé, tamborim e zambar no pé. Mangueira, Mangueira supercampeão. O horizonte rosa no verde do mar. A almorada veste a fantasia, pra exaltar, Caim e a velha Maria. O anjo esplendor, nas igrejas sombram luz de louvor, e pelos terrenos de magia, o ecoar anuncia um novo dia. Lua cheia, nessa terra fascinante, a capoeira foi morar. O mundo se encanta, com as cantigas que fazem sonhar. O mundo se encanta, com as cantigas que fazem sonhar. Lua cheia, lua cheia, leva a jangada do mar. Ó sereia, ó sereia, como é belo o teu cantar. As estrelas das estrelas, a mais linda tá no canto ar. Mangueira mesmo no samba, caim e a inspiração, e mora no meu coração. Pai e a terra sagrada, e a manja aliança. Mangueira supercampeão. Tem xixi e acarajé, tamburi e sambar no pé. Mangueira, 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 mangueira. Mangueira mesmo no chão, o rio do que volta do meu coração. A morada dessa fantasia, pra exaltar, caim e a terra maria. Mangueira, mangueira. Mangueira, mangueira.